Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal BRTV Notícias. Acabamos de receber uma triste notícia, acaba de ser confirmada a perda de mais um querido cantor. Infelizmente, ele morreu após luta contra a grave doença. Fãs estão desesperados. Aos 54 anos, chega a notícia do cantor Rick da dupla com Renner. Fique até o final deste vídeo para que você entenda as três notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscrevam no canal e ative o sino das notificações. É muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo o ator Lázaro Ramos. Vocês se lembram dele? E de 0 a 10, que nota vocês dão para suas atuações na televisão? Me conte nos comentários, sua participação é importante e muito bem-vinda aqui em nosso canal. Lázaro Ramos prestou uma linda homenagem exaltando as qualidades da sua esposa, Thaís Araújo, no dia em que ela completou mais um ano de vida. Nesta quinta-feira 25, a atriz está completando 43 anos de idade e ganhou do maridão uma bela mensagem de carinho. Casados, os dois são pais dos pequenos João Vicente, de 10 anos, e Maria Antônia, de 6. Através do seu Instagram, o ator compartilhou um clique em que Thaís surge deslumbrante com largo sorriso. O ator ainda fez uma brincadeira com a esposa sobre citar 43 coisas sobre a vida de sua amada. Eita! Os 43 anos da atriz em questão estão sendo muito bem comemorados. Ela e o marido Lázaro Ramos começaram as comemorações no Rio de Janeiro e hoje já amanheceram em Portugal, é isso mesmo. Em seu Instagram, a atriz escreveu, Eu sou Sagitariana Real, aquela que comemora o aniversário no almoço e já amanhece em outro continente. Ha ha ha! Viva Portugal! Relatou ela. Ontem, ainda no Rio de Janeiro, ela fez um longo post sobre envelhecimento. Ela gravou um vídeo e escreveu um texto sobre a maturidade. É, minha gente, hoje eu faço 43 anos. Hoje eu quero mais do que isso. Hoje eu quero trocar uma ideia importante com vocês. Iniciou ela. Muita gente disse que eu não pareço ter a idade que eu tenho, que eu estou ótima para 43. Mas vem cá, qual é a aparência de mulher de 43 anos? Questionou a atriz. Thaís ainda comentou sobre seus cuidados pessoais para poder se manter bem. Acho importante vocês se lembrarem que eu trabalho com a minha imagem, por isso faz parte da manutenção do meu trabalho cuidar de mim. Existe uma forte inteligência genética sim, mas eu conto com todo o trabalho de uma equipe incrível por trás da beleza. Declarou ela. Acho necessário falar isso aqui abertamente, pois me preocupa a relação distorcida que muitas pessoas têm com a imagem diante da imagem do outro. E isso é o tipo de coisa que causa distúrbios. Dá para ver pela quantidade de pessoas tomando remédio, fazendo procedimentos invasivos e até violentos para ficar com a aparência de influencer, de atriz ou ator. E acabam se esquecendo que existe uma equipe por trás daquela pessoa. Não se enganem, finalizou ela, pessoal. E vocês, curtem as atuações de Lázaro Ramos e Thaís Araújo, pessoal? Me conte nos comentários, é muito importante. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo uma grande dupla sertaneja. E é claro que vocês se lembram deles. Estamos falando da dupla Rick e Renner. Vocês curtem as músicas dos cantores? E de 0 a 10, que nota vocês dão para eles? Me conte nos comentários, sua participação é importante e muito bem-vinda aqui em nosso canal. Dono de grandes sucessos sertanejos, entre eles, Ela é Demais, nos bares da cidade, Sonho e R$ 200, a dupla Rick e Renner apresenta a turnê, seguir em frente em Manaus. O show será realizado no Dulcita Festas e Convecções, localizado na Ponta Negra, no próximo dia 16 de dezembro. O evento começa às 21h e terá abertura da dupla amazonense Rodrigo e Monalisa, que aquecerá o público com grandes clássicos sertanejos. Os ingressos para a noite do show da dupla sertaneja em questão já estão disponíveis. Respeitando a pandemia da Covid-19, para o acesso ao salão, será necessária a comprovação de vacina com esquema completo, ou seja, duas doses do imunizante. Seguir em frente foi uma turnê criada por Renner, que decidiu entrar em contato com Rick para conversarem e se unirem em um possível projeto e abertura de uma agenda de shows da dupla. Com muitas mensagens de incentivo e apoio vindo das redes sociais e muita comoção de amigos, finalmente se concretizou. Rick e Renner novamente juntaram forças e farão esse novo projeto, a turnê Seguir em Frente, que percorrerá diversas cidades do Brasil. A TOR também terá shows internacionais, entre eles Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, entre outros. Reconsideramos a volta graças ao carinho que recebemos dos nossos fãs, nos apoiando nesta jornada. Com certeza será um projeto que terá muito amor envolvido e, claro, comprometimento sério, detalhe a Rick. O projeto trará um CD com 17 faixas gravado com os maiores sucessos de Rick e Renner e uma música inédita, como assim, de autoria do Rick. Gravado com uma releitura acústica, estarão os clássicos Ela é Demais, Nos Bares da Cidade, Filha, Só Pensando em Você, entre outros. Essa aproximação fez bem pra nós, pois não há mágoas. Estamos unidos e juntos. Mal posso esperar para sentir o carinho do público novamente e cair na estrada com meu parceiro, completou Renner. Em primeiro momento, a volta de Rick e Renner será um projeto com dois anos de duração, chamado Seguir em Frente. E vocês, o que acharam de tudo isso? Estão ansiosos para esta nova turnê da dupla sertaneja, pessoal? Me conte nos comentários. É muito importante. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2021 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido cantor que infelizmente perdeu sua vida. Mais um dia de luto na música, pessoal. Infelizmente, faleceu neste último dia 22 o cantor Antônio Wagon e seu falecimento acabou sendo confirmado ontem. O cantor foi internado há cerca de um mês no Hospital Regional do Baixo Amazonas, depois de ter sido infectado pelo coronavírus. Após sofrer complicações consideráveis, o músico não conseguiu resistir e acabou indo a óbito ainda na unidade de saúde onde foi internado. A morte de Antônio aconteceu na cidade de Santarém, na região oeste do estado do Pará. Antônio Wagon fazia parte da Academia de Letras e Artes de Santarém e ao longo dos anos se tornou um artista consagrado por seu trabalho. Ele tinha vários fãs pelo talento e carisma e compôs 150 músicas no total. Antônio Wagon nasceu em 10 de novembro de 1944 em Belterra, no Pará. No ano de 1970, ele venceu o Festival de Música Popular do Baixo Amazonas. Com voz marcante, Antônio Wagon chegou a participar de grupos como Os Lordes, Jetson e A Quinta Dimensão, nos quais se tornou muito famoso. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido cantor que infelizmente se foi e que Deus o tenha. Pessoal, se inscreva no canal e ative o sino com todas as notificações. Desta forma, assim que postarmos novos vídeos, vocês serão notificados. E melhor, tudo isso é de graça, pessoal. Então vocês estão esperando o que? Até o próximo vídeo. Tchau!